Você me paga, viu, doutor? Eu lhe pego. Eu lhe pego, viu, doutor? Ai, só pega. Viu, satanás. Pega mesmo. Ei, poicão! Ei, poicão! Poicão! Pessoal! Tô de engraçado! Pessoal também! Ai, meu Deus, você me é pra virar aí. Vai descer essa mulher. Hoje eu vou descer. Isso vai ficar bom. Isso vai ficar bom. Aí eu faço a lama aí, isso vai ficar bom. Você me paga, viu, índio? Você me paga, mas, doutor, viu? Diz do céu, homem. Ó, meu avô, eu fico acreditando nesse caba safado. Eu só me lasco, viu? Esse infeliz, rapaz. Viu? Eu vou apontar um com ele. Eu vou apontar um com ele. Caraca, vai tomar um banho. Até na sexta-feira, rapaz. Vou ligar essa bica de novo. Satanás, rapaz. Homem, tem que estar doendo meu queixo, homem. Aqui eu vou ligar pra mãe pra ver. Que remédio é esse, homem? Viu? O personagem, dois infeliz, homem. É dois infeliz. Vocês me pagam, vocês dois, viu? Vai ficar bom. Vai atrapassar. Viu? Você me paga. Aqui. Pai do céu. Pai do céu. Viu? Eu me infeliz, homem. Ficou no botão. Viu? Safada, rapaz. Ficava safada. Os dois ficavam sem vergonha. Viu? Safada, homem. Fazer a roupa limpinha, rapaz. Minha roupa limpinha, rapaz. Lá da minha camisa do Chão da Paz. Olha. Rafa da minha camisa. Vai, rapaz. É vitória, meu irmão. É vitória. Não sai, não. Fica só a camisa. Dá pra ter vergonha, hein? Dá pra ser armada. Tá. Tem barro. Tem barro. Tem água. Agora que eu vou morrer mesmo. Tu ri só a cara do poicão? Viu. É acostumado a bater em nós, mas também tem que fazer isso aí com ele também. Vamos lá, vamos pagar o que com ele? Eu tenho uma brincadeira com ele, ó. Olha. Uma bomba. Uma bomba. A cara da Paz faz morrer do mesmo. Ou ele vai expocar a papeira, ou então se ele morre. Ou ele se foda. Pois é, porque ele pode me dar pra fazer isso. Não faz também. Se ela não descer por os ovos dele agora dessa vez. Se não descer por saco. Agora dessa vez eu vou descer. Tem que descer. Tem que descer, viu? Entendeu? Olha o tamanho da bomba. Olha a apertura da bomba. Olha só o tamanho. Essa cara da Paz faz ter um susto tão grande. Vai. Vai. E é pra isso aí mesmo. É pra ele ter um susto mesmo. Que dizem que susto de bomba fica bom de papeira. E fica? Disseram. Ou fica bom ou estoura. Estoura. Agora. Ainda a boca tá lá, olha. Olha o jeito dele, olha. Bichão bem parceirão. Tomando banho. Tomando banho. Tomando banho. Não é boa. Ai, tomando banho aí. Nós vamos já pra ir, viu, papai? Condenado. Bruta pé. Vai pagar agora o mim que a cabra comeu. Ou tu vai ficar bom dessa papeira. Ou então se ela vai... Explodido, viu? Não faz. Pra mim também não tô nem aí. Eu só digo uma coisa. É pra ser uma explosão grande. Pra ser uma explosão grande. Eu digo que é. Esclambando lá, esclambando. Isso aí, esclambando. Deixa eu dizer que você encontrou. Vai. Vai ligar. Hã? Vai ligar o que você tá fazendo? Não, eu não ligo nada não. Esse medo aí que vai ter. Tá entendendo? Hã? É por esse medo aí que essa bicha é um estoura. É, diz que o estoura dessa bicha aqui é... Uma explosão da gota, bicho. Pois é, ele vai se largar com esse medo aí. Será que essa peste não vai morrer? Eu purei o que não faz. Olha, tu vai chorar se ele morrer. Se ele morrer, não vai enterrar o meu pedaço, tu. Eu enterro o meu também. Não me importa. Oxê. Oxê, agora, meu Deus. Oxê. Deixa ele. Olha o getilho, olha o getilho. Vai virando a bomba. Vai dar bem certinho. Vai, vai. Ele não tá vendo nós. Que coisa. Meu Deus do céu. Sim, ó. Meu Deus do céu. Olha, Dudu, olha o jeito que ele tá. Dudu, dá bem certinho. Vamos aproveitar, Dudu. Vamos lá, vamos lá. Olha, ele tá esculpando nós, o desgraçado. Ele não esquece nós, não, Dudu. Não esquece nós, não. Vamos lá, Dudu. Vamos lá, Dudu. Vamos lá, Dudu. Vai dar pra tá cozinhando, seu velho. Cadê a bunda? Tem bunda não, Dudu. Só tem barriga. Não é não. Parece um sapo. A bunda é pelas sapas. Tem medo de cururu, mas parece um cururu. É, parece. Olha o jeito dele. O bolcheio de lama com água, Dudu. Filho. A calça rasgada. Um homem rico desse é miserável. O homem é miserável. Vamos lá, Dudu. 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 Filho do cabrinho! Agora deve ficar bom, patrão! Viu o pé? Viu? 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 Ficou bom na papeira? Ficou bom ou não ficou? Ficou bom na papeira? Ficou bom na papeira? Coração vem com aquela esparada Agora vai ver com nós Vai ver com nós Quase que eu morro do coração Tô filho da fé Tô desgraçado Nós estamos lhe ajudando Nós estamos lhe ajudando Tenha calma O que disser para nós, patrão? Que era bom Ficou bom Vem! Vem! Rapaz, rapaz Vai me matar mesmo essas pestes Ficou até moco, rapaz Tô dizendo que essas pestes vão me matar mesmo Viu? Vem matar mesmo esse desgraçado Vocês dois Vocês estão colocando os couro, hein? Fica aí agora aí É pra ficar bom Vou perguntar Você tá entendendo o oxia Essas pestes estão colocando os couro, homem Satanás, rapaz Fala no maria Agora vai explodir Vai explodir Sem vergonha, rapaz Essas pestes vão morrer Porque eu não fiquei em casa, mano Porque eu não fiquei em casa, rapaz Vou passar no médico Passar no médico Tem que passar no médico Entendi lá naquele que estou tomando Esse é o jeito Pô Fala com meu médico particular Fica dar uma boa leste, rapaz Vai passar no médico, hein? Vai passar no médico, hein? Patrão Vai passar no médico, hein? Vai passar no médico, hein? Vai passar no médico, hein? O médico tá aí, papapêra, patrão Vai fazer um médico, você tá no médico O que você acolhou da papêra? Agradecer essa mulher Ah, agora está bom, agora, agora está bom. Está falando direito? Se ela não descer, se ela não descer, você me paga. Viu, filho? Satanás, rapaz. Homem, que dá peste, homi. Feliz, homi. Está infeliz. Viu? Não ficou bom, não. Eu vou ver. Eu vou ver. Estava sem qualidade. Ai, meu Senhor. Essa peste é ruim. Todos os moleques. Satanás, rapaz. Vou falar com o meu médico. Eu digo. Vou falar com o meu médico. Por favor? Diz aí. Diz aí. Diz aí que está o lado aqui. Vou falar com o Deus. Amigo do céu. Morreram os inimigos. Morreram. Liga a desgraça. Liga o peste ruim. Vem. Já está com o reto. Vem. Vem. Ficou bom aí na pateira, patrão? Vem. Vem. Desgraçado. Vem. Satanás. Dê meu remédio. Dê meu remédio. Dê meu remédio. Deixa eu entregar o senhor para o remédio. Não dá o remédio aqui. Caramba, safado. Vem.